Milhões de brasileiros pelo mundo afora Juntos pra te proteger É a hora da decisão Os movimentos populares e sociais É a sua nação Vamos reagir É Lula lá Periferia no fronte O grito vem do coração Dos guetos Lula Essa aqui é sua casa Salve presidente No meu álbum de fotografia Tem você na capa Sorridente lado a lado junto com a nata Fiz a ponte, passamos junto em cima dela De um lado centro, do outro lado a favela Daqui dá pra ver no horizonte o campinho de terra Olha o morro, a laje em frente a capela Deus do céu, reforça nosso movimento Nos orienta, o golpe está acontecendo Já faz tempo esse álbum de fotografia Dá saudade pra carai, pura nostalgia Tô resgatando minha paz pra te trombar no fronte Toda quarta eu rezo seu nome no monte Viro a página, transposição e ousadia Do militante o que restou foi o dia a dia Emoções banhadas na correnteza do rio São Francisco e tal, é nós que tá Brasil Astro Rei brilha mesmo na comunidade Trazendo luz, consciência e fraternidade Esse retrato foi um pouco que sobrou de nós Nesse relato, a base não te deixa sem voz Rolê de rua Lula, o mundo me deu asa Eu fui voando mais alto que um foguete da NASA Olha essa foto, estávamos todos bem longe Concentrados no projeto igual um monge No meu Face, tem o Nula Tem uma foto, nós ocupando rua Lá no Sul, no Nordeste Leste ou Oeste, só cabra da peste No meu Face, tem o Nula Tem uma foto, nós ocupando rua Lá no Sul, no Nordeste Leste ou Oeste, só cabra da peste Tanta lembrança na memória, junto com a fama Olha você aqui comigo, junto ao Nego Drama De Norte a Sul, Leste a Oeste, a esquerda inflama Gritando bem alto, daqui dessa caxanga Passando papo, fora temer jovens no combate Do saber, a Globo não faz o resgate Por isso nem ligo, com visualização na rede Vamos discutir, resgatar os mãos que estão com sede Precisando de auxílio, som contemporâneo Realidade conjugada no cotidiano Dos bons costumes, benevolente ao ser humano Dona Marisa, lá de cima, nos representando É importante triunfar, quando o sol brilhar Interessante, quando molhar, todos vim colar Na minha bandeira, vermelha, toda elegante Fez recordar, a luta desse militante Olha essa foto, o riso era provocante Mas eu vou rasgar porque, hoje vejo adiante Cavalo marcha, a passos largos do elefante O galo canta, e deixa meu mundo mais elegante Da saudade, vários cara da hora foram nessa Quase choro, me lembro que tínhamos pressa Se liga nessa, estávamos todos bem longe Concentrados no projeto igual Lula No meu face, tem o Nula Tem uma foto, nós ocupando rua Lá no sul, no nordeste Leste ou oeste, só cabra da peste No meu face, tem o Nula Tem uma foto, nós ocupando rua Lá no sul, no nordeste Leste ou oeste, só cabra da peste Eu jamais pude imaginar Que um ônibus pudesse sair do Acre Pra vir no mato, só cabra da da Lula Jamais eu pude imaginar Que um ônibus pudesse sair da Bahia Do Piauí Do Rio Grande do Norte E de quase todos os estados do Brasil Eu, eu sinceramente Não tenho palavras para agradecer Eu já participei de muitas manifestações Eu já participei de manifestações com um milhão de pessoas Eu já participei de manifestações com 500 mil pessoas Eu já participei de manifestações com todo tipo e quantidade de gente Que vocês possam imaginar Mas nenhuma Nenhuma É tão gratificante de saber Que vocês confiam em alguém Que está sendo massacrado Pela acusação escondida Que está sendo massacrado Eu já participei de manifestações com todas as pessoas Ah tá Que está sendo massacrado Eu já participei de manifestações com todo tipo de pessoas